Então é isso, de volta com o programa, o tema família, hoje com a gente o chefe Liliane Rocha pra, como eu disse, fazer um fricassê de frango pra gente. Sem complicação, super tranquilo? Super, super tranquilo, light, sem gordura, excelente pra saúde. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer. Então vamos fazer o nosso fricassê? Ótimo. Bom, o Super Bruno vai dando esse primeiro momento aqui pra você, o take já do que você vai precisar. Mas não se preocupa porque a gente vai rodar a cartelinha com os ingredientes. Aqui na frente todos os ingredientes do fricassê, não é isso, chefe? Isso, vou começar aqui. Aqui atrás os ingredientes para o nosso caldo. Isso, perfeito. Então pronto. Não fica preocupada, amiga, já já a gente vai rodar todos os ingredientes. Então, chefe, Liliane, vamos lá. Vou começar com o azeite, a panela quente, tá? Só um pouquinho. E já vou colocar os legumes. Aqui primeiro eu coloco a cebola com casca, tá? A cenoura com casca, porque a casca é excelente pra saúde também. É diurético. A casca na cebola? Agora, sim. Olha! Colocando aqui a cenoura com três cravinhos, que é só pra acentuar o sabor, tá? Aqui vai o alho poró. Se quiser diminuir um pouquinho, é ótimo. Aqui vai o salsão. Não tem problema de estar alto, não, porque eu quero que ele... Que ele solte os nutrientes, tá? No calor. Isso tudo pro nosso caldo, né? Isso tudo pro caldo. Aqui vai a cebolinha e um pouquinho da salsinha. Que colorido, hein? Isso. E aqui eu vou dando uma mexidinha, né? Pra misturar bastante aqui o sabor. Vou entrar com o vinho branco seco, que é só pra acentuar mais ainda o sabor. E o álcool, ele não vai ficar na receita, porque ele vai evaporar. Ah, ok. Certo. Vou deixar... O legal é que você não precisa ficar preocupada, porque todo esse álcool, ele evapora. É pra dar sabor realmente, né? Isso. A gente vai aproveitar só mesmo o sabor, tá? Agora a gente vai acrescentar a água. Perfeito. Os contatos da chefe Liliane Rocha, você acompanha aí no nosso vídeo. Contatos de Facebook. Não é isso, Liliane? Isso. Facebook, Instagram. Agora eu não mexo mais, tá? Vou colocar o frango cru. Não temperei o frango. Não vou colocar sal, porque esse caldo aqui a gente vai peneirar depois. E vai armazenar só o líquido. E ele substitui o caldo industrializado. Tem muito mais sabor, muito mais nutriente. Então, assim, é uma receita pra você usar no seu dia a dia. Muito bem. Então vamos colocar o frango agora. Nada de sal, lembrando. Nada de sal, tá? Vou colocar ele aqui. Não tem problema se ficar um pouquinho pra fora. Eu boto um pouquinho de água mais, ou então vou virando, tá? Não tem problema nenhum. Bom, pra você que tá com a gente hoje e tá fazendo aniversário, tem um presente pra você. Vamos ver no vídeo o seu versículo. Mantenham o pensamento nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses, capítulo 2, aliás, capítulo 3, o versículo 2. Felicidades. Benção, né? Bom, chefe, agora vamos reservar, deixar ali o caldo na cocção. Vou deixar ele aqui apurando, cerca de 40 minutos a uma hora. É o tempo só do frango cozinhar. Não deixa muito tempo pra não ficar a carne endurecida. Vai fazendo um cortezinho com a carne pra saber se tá macio e já cozido, tá? Então tá. E depois a gente vai tirar o frango e vai desfiar. Aqui já tá o frango desfiado. Olha o franguinho desfiado que foi feito ali, aquela cocção. Esse é aquele frango? É esse frango aqui. A gente vai tirar ele aqui, desfiar e desprezar as cartilagens e tudo mais. Tá. E vou partir pro fricassê. Deixa eu só pegar aqui a espátula. Aqui, eu tô usando um creme, já tá pronto. Eu fiz com creme de ricota, aqui. Leite desnatado, tá? Um pouquinho de noz moscada, de preferência aquela que a gente rala na hora. Cebolinha e salsinha, né? Um cheiro verde bem picadinho. Sal, bem pouquinho. E pimenta moída na hora. Então, olha só. Vou colocar aqui pra ficar didaticamente bem legal pra você. Isso, todos esses ingredientes que você tá vendo aqui, Super Bruno vai mostrando pra você. O leite, a ricota, a erva. Aqui nós temos... Noz moscada. Noz moscada da Vitória, pra essa apresentadora, Jesus. Até o Super Bruno, que tá fazendo esse take, sabia que você queria noz moscada. Agora, precisa aqui de uma interpretação sobrenatural pra saber de uma coisa dessa. Mas aí eu deixo por sua conta, você tem a Mende Cristo, eu sei que tem. Sal e pimenta. Isso tudo aqui confeccionou... Esse creme. Esse creme. É, eu coloquei um pouquinho mais de sal, tá? Posso tirar do chefe daqui? Pode. Tá bom. Aqui, eu vou colocar aqui o buquê garni que faltou no caldo, antes de prosseguir aqui a receita, tá? Esse buquê é feito com o tomiminho do buquê? Buquê garni. Buquê garni. Buquê garni. Ai, que lindo. Excelente, muito utilizado. César, você é a noiva? Tá querendo um buquê garni também? Olha! Esse buquê pode ser colocado em qualquer preparação, porque ele vai amarradinho assim no barbante, e a gente acomoda ele aqui, e depois é só retirar. Então se eu quiser fazer no arroz, se eu quiser fazer num estrogonofe, qualquer preparação, com esse buquêzinho ele dá um sabor maravilhoso. O que que temos no buquê? Tomilho, salsinha, alho poró e louro. Só isso. Dá um nozinho e coloca pra dar mais sabor na preparação. Agora voltando aqui no fricassê. Certo. Tá? A nossa proposta é uma proposta mais saudável. Fricassê, ele é uma preparação do dia seguinte. Sobrou frango assado? Desfia, coloca no fricassê. E esse é nome chique, né? É. Fricassê. Mas é a comida do dia seguinte. Fricassê. Comida do dia seguinte. É incrível, né? Não, não é intercessão. Aí há o franguinho que você pode usar. Mas olha que chique. Vou servir fricassê. Coisa linda. Faz? Sobrou o peito de frango, o que for. A gente usou o peito porque o peito é a parte do frango que menos tem gordura. Legal. Tá? Então vou colocar aqui no refratário. Coloquei uma xícara e meia aqui. Na receita eu coloquei uma xícara, mas esse refratário é um pouquinho maior. Então eu vou economizar no frango. Dá bastante sabor. Ah é, porque tem fricassê que o frango só deixou uma suposta lembrança. É. E esse aqui eu desfiei na mão. Porque quando a gente coloca no processador ele fica muito fininho. E aqui a gente sente a textura, né? Até porque depois que o frango ficou aqui, nessa cocção com todas essas ervas, tudo isso aqui não é possível que... Tem que sentir o sabor. Ele fica muito pequenininho? Não é pequenininho e não dá muito sabor. Não é, então. Aqui o frango ele tá sem sal. Porque como eu falei, o caldo a gente não coloca sal. Tá. Tá? Então eu coloquei um pouquinho mais de sal aqui no creme. O milho também é um pouquinho doce. E a cenoura. Então a gente tem que contrabalancear aqui, tá? Vou colocar um pouquinho só do milho. E a cenoura ralada, tá? Não precisa ser muita. Mas só pra dar um sabor e um colorido também. Mais nutriente pro seu dia a dia. As pessoas falam que dieta é muito difícil de fazer, né? Uma receita saudável dá pra duas pessoas acompanhando uma salada. E aqui no Esfácil a gente tem um grande hábito de fazer o convite a que você coma de forma saudável. Tirando aquele preconceito de que comer saudável é comer sem gosto. Não tem nada a ver, né? É, aquela ideia de salada com peito de frango, isso já caiu por terra há muito tempo. Então a gente tem que inovar com o que a gente tem. Não precisa ter ingredientes caríssimos. Se você tiver a disponibilidade, ótimo. Se você não tiver, você utiliza o que você tiver em casa. Mesma coisa o caldo. Eu acho que o salsão e o alho poró é que a gente não tem muito em casa. Mas o restante, a cenoura, a cebola, a gente pode utilizar, né? O creme. Agora o creme, né? Vou colocar aqui. Foi aquela mistura de leite, ricota. Noz, noz moscada e comenta. Muito bem. E o sal, né? E aqui eu vou incorporando ele. Vou meter aqui a minha mão, Super Bruno, amiga de casa. Mas só para tirar esse aqui, para poder facilitar esse enquadramento lindo para você ver a receita. Aí eu vou incorporando ele aqui ao frango, tá? Vai ficar bem molhadinho. Na receita eu coloquei partes iguais da ricota e do leite. Mas dependendo da ricota que você comprar, tem que ser um pouquinho mais de leite, tá? Para não ficar muito ressecado. Daqui, a gente já terminou a montagem, tá? E eu vou colocar agora o queijo. Queijo ralado. Não é queijo parmesão, porque tem muita gordura. É o queijo Minas Padrão. Sabe por que eu estou rindo? Porque o Super Bruno, ele quase acertou esse queijo. Quase! Ele está praticamente um chefe. Ele disse queijo mussarela, não foi isso? É. Só que é queijo Minas Padrão. Minas Padrão. Foi por pouco, passou. De média 5, pronto. Passou de ano. Ele não é isento de gordura. O único isento de gordura seria a ricota. Mas como a gente já colocou a ricota aqui e ele tem o teor de gordura reduzido, né? Pode ser o Minas Padrão Light ainda por cima. Aí a gente coloca aqui pra gratinar no forno. Então assim vai gratinar? Assim ele vai gratinar. Eu vou direto pro forno. Então vamos deixar ele gratinando lá. Agora tem... Fala. E depois, quando a gente retirar ele do forno, a gente vai acrescentar isso aqui, que é flocos de milho. Hum! Porque o fricassê, na verdade, a receita original é uma batata palha. Mas a batata palha, ela é riquíssima em gordura. E gordura trans, que faz muito mal o coração, né? E as artérias... E dá uma crocância... Então pra substituir a crocância, né? Legal. Fazendo um estudo, eu coloquei o floco de milho. É porque a chefe Liliane também é nutricionista. Então, pra você ver, né? E aí você, inclusive, trabalha com essas duas profissões? Isso. Assim, eu trabalho em consultório e faço o personal diet. Eu vou na residência dos meus clientes, faço o cardápio completo e a adaptação de algumas receitas que eles gostam. Ah, eu gosto muito de estrogonofe. Então, eu vou estudar uma forma do seu estrogonofe ser mais saudável. Por isso que os contatos da chefe Liliane estão aí rodando pra você poder trocar uma ideia com ela, ok? Bom, então vamos para a nossa cartela, porque você vai acompanhar o que você precisa pra o nosso fricassê. Vamos lá? A cartelinha com os ingredientes rodando. Pode dizer pra ela, chefe? Então, a gente usou o frango desfiado, tá? Um peito de frango desfiado. Utilizamos também a cenoura ralada. Milho cozido, tá? Uma colher de sopa ou duas, dependendo do refratário. Utilizamos o creme de ricota, o leite desnatado e o noz moscada, pimenta e sal. Esse pro fricassê, tá? Aham. Pro caldo de frango, nós utilizamos o frango inteiro, tá? Alho poró, salsão, cebola com casca, cenoura. A cenoura também pode colocar com casca, é só você lavar direitinho. É, dois, dois, três dentinhos de cravo e o vinho branco seco, tá? Muito bem. A água também, né, pra depois colocar e o buquê garni. Como eu te disse, o buquê garni vai o tomilho, o alho poró, a salsinha e o louro. Aí se o maridão aparece e diz, o que que é isso aqui, esse matinho todo enrolado nesse barbante? Aí você fala, é buquê garni. Chique, né? Olha que coisa chique, dá pra fazer aquele biquinho. Olha, a pura francesa. Muito bem, olha só o take lindo, maravilhoso do nosso prato. Acompanha, né, Liliane, uma saladinha que você... Isso, aqui eu coloquei uma saladinha roxa, né, pra dar um visual mais colorido no prato. E fiz uma porção individual, né? Então, você pode fazer individual, pode fazer pra família inteira, vai depender da tua proposta. Querida, obrigada por você estar aqui. Obrigada a você. Eu espero que você tenha gostado dessa experiência de estar aqui com a gente. Gostei mesmo. E quando quiser, ela ficou nervosa, gente. Pareceu? Não pareceu, não. É por isso que eu fiquei brincando aqui pra ver se você ficava mais relax, mas... Funcionou. Funcionou. Muito obrigada por vir. Obrigada. Espero que você tenha gostado da experiência e venha outras vezes pra tocar mais ideias. Com certeza, eu tenho várias. É só chamar. É isso. Vamos pro intervalo, voltamos já já. O último bloco do nosso espaço feminino, muito legal, né? Muito bom, muito bom. Agora, pastor Ronaldo, esse assunto do consumo consciente, pastora Gisela, é assunto pra... É muito, muito. Tem muita coisa envolvida. Tem o consumo consciente dos recursos naturais do planeta. Pois é, porque a Bíblia, né? A gente vê um conceito tão claro na Bíblia que é da mordomia, né? Do cuidado que Deus deu pro homem, né? Desde o Jardim do Éden. E será que a gente tá cuidando de tudo isso? Infelizmente não. De uma forma consciente, né? Aqui, ó, tamo acabando de ver, ó. Pois é. Aí isso começa... Uma tragédia agora, né? Pois é, você... E Mariana, né? Você pode, de repente, tá pensando assim, mas isso não tem nada a ver comigo. Mas olha só, quando você pega aquele óleo de cozinha e joga ele na pia, você tá faltando com essa orientação tão apropriada que é do consumo consciente. Você tá colocando na natureza um ingrediente, uma substância que ela não pode, que ela não deve ter. Então o legal é você pegar esse óleo de cozinha, armazena ele num recipiente, fecha bem e dispensa ele dessa forma. Porque se você fizer isso, você vai tá prejudicando a natureza. É uma forma de um cristão agir corretamente diante daquilo que Deus fez. Eu só tô dando um exemplo. Tem milhares de outras ideias. Uma outra coisa aí, quer dizer, além dessa questão do meio ambiente e pensando nessa questão que às vezes a gente, como eu falei, né? Que a gente traz pras outras áreas da vida também, essa questão da descartabilidade. Por exemplo, elas são as amizades. Um dia você tava conversando com jovens lá na igreja sobre isso, né? Em relação às amizades, né? Você viu uma foto legal, pronto. Aí você clica e virou amigo daquela pessoa. Aquela pessoa colocou uma publicação que não gostou muito, você desclica lá de novo, deixou de ser amigo daquela pessoa. Olha só, deixou de ser amigo. Tá tudo muito descartado. Eu não clico ali. E o senhor não descarta a gente nunca, né? É verdade, né? Gente, ó, esse assunto você tá vendo, né? Percorre, vai além. A gente aqui só tá pensando com você, mas eu convido vocês pra gente continuar isso em outras oportunidades, conforme a ajuda de vocês permitirem. Tem um painel de oportunidades bem interessante. Dá uma olhada. O Tribunal de Justiça do Amazonas lançou o edital de concurso público para a oitava sub-região. São oferecidas 14 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro. A taxa de inscrição custa R$ 25,00 para assistente judiciário e R$ 20,00 para auxiliar judiciário. Outras informações pelo site www.tjam.jus.br Bom, eu quero agradecer a vocês pela companhia, pastora Gisela, pastora Ronaldo. Obrigadão mesmo. Prazer. A ideia é estimular e convidar a que isso seja uma reflexão, né? Toda essa que a gente conversou aqui, né? Bom, beijo no coração, esperamos que essa palavra alimente você e erga você, fazendo e trazendo direção na sua vida. Beijo, fica com Jesus, paz. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim